A Academia Paraisense de Cultura, sob a presidência do acadêmico Dr. Rômulo Aguiar Generoso, recebeu em sua sede a consagrada Companhia de Santos Reis dos Teófilos de São Tomás de Aquino, na noite de quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023. A companhia deu um show em sua apresentação, cantando, louvando e emocionando a todos, mantendo assim a tradição de geração em geração. Foram muito aplaudidos e receberam homenagem de gratidão pela presença que abrilhantou esta noite marcante da Academia Paraisense de Cultura em São Sebastião do Paraíso. Acompanhe agora alguns momentos marcantes desta apresentação da Companhia de Santos Reis Teófilos de São Tomás de Aquino, com imagens de Pedro Delfan. A Academia Paraisense de Cultura em São Tomás de Aquino, com imagens de Pedro Delfan. A Academia Paraisense de Cultura em São Tomás de Aquino. A Academia Paraisense de Cultura em São Tomás de Aquino, com imagens de Pedro Delfan. A Academia Paraisense de Cultura em São Tomás de Aquino. A CIDADE NO BRASIL